Fala rapaziada, firmiza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana, exatamente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando uma super novidade que pintou aí logo após a DLC, tá? Então não pule o vídeo se você quiser adquirir essas lindas mochilas, né? Ou bolsas como queiram, tá galera? É da DLC, exatamente, são texturas que antes não existiam, né? Naquelas mochilas antigas, tá galera? E agora temos novas cores, novas texturas e o melhor, é muito simples, não precisa de dois consoles, não precisa de modo criador, não perde trajes, não perdemos personagens, então galera, é muito simples e muito fácil. O único requisito que vocês precisam é ter o primeiro personagem, obviamente, masculino, e o secundário, ou vice-versa, tá galera? No feminino. Como o meu primário aqui é o masculino, o meu secundário, obviamente, será o feminino, exatamente. Olha só, dá uma sacada nessa branca transada, olha só essa vermelha rubro-negro, que linda! Olha só galera, muito top, essa verde com uma estampa ali, uma tonalidade bem transada, muito bacana, tá? Então, siga o tutorial comigo, não pule o vídeo, porque a gente não gasta quase nada para estar fazendo isso, galera. Aproveite, porque a gente não sabe até quando, né? A nossa madrasta vai deixar rolar isso aí, ok? Então, aproveite enquanto é tempo, porque pode pegar quantas vocês quiserem, ok? Siga o tutorial comigo e vem, vamos junto nessa, que eu vou te mostrar como se faz isso aqui. Vamos nessa! Bom galera, já estou aqui na porta de alguma loja de roupas, Seja ela aqui na Binco, seja ela na Suburban, enfim. Galera, a gente vai abrir o menu de interação, vai vir aqui em Inventário, Coletes, e vamos colocar esse colete preto, que é o padrão. Se você não tiver, então compre lá na Arbonation, tá galera? É onde vende esses coletes aqui. Coloque no traje, qualquer traje, tá galera? Porque inicialmente, a gente vai só pegar a mochila, depois transfere para outros trajes aí. Então, eu vou salvar este traje com este colete, em qualquer slot, e agora sim, é hora que a gente tem que trocar os personagens. Então, é simples e fácil, como eu disse, não perde trajes, não perde o personagem, tá galera? E a gente gasta aqui quase nada para estar fazendo isso. Então, aproveite, tá? Aperte em Options, GTA Online, e vem aqui, galera, trocar os personagens. Só um detalhe, tá galera? Este glitch vale tanto para o PS4, quanto para o Xbox One. Exatamente, tá galera? Então, se liga aí para você do Xbox One, tá? Que não tinha aqueles job links que tem para o PS4, né? Não existe no Xbox One. Então, você pode fazer isso aqui. Bom, já dei um corte, já estou com o meu segundo personagem e já estou aqui no cassino. Tá galera? Já teve, né? Tem ainda um método aí que saiu primeiro para o personagem feminino. Mas agora, estou trazendo para o personagem masculino. Então, vocês viram ali que eu adquiri algumas fichas só mesmo para a gente estar comprando um único suéter que a gente vai precisar, ok? A gente vem aqui, vem aqui embaixo em suéter, ok? E vamos escolher, tá galera, qualquer um que seja de manga comprida. Veja que tem umas blusas ali que são meia 3 quarto. Essas não dá certo, tá galera? Tem que ser de manga longa, igual esta aqui, tá? Que eu vou estar colocando esta aqui mesmo, esta primeira, ok? Vou comprar, já comprei. E agora, a gente abre o menu de interação. Também, né? Vem aí, inventário, colete. E vamos colocar também o colete padrão, que é este preto aqui, tá? Simples e muito fácil, cara. Puxa vida. Bom, galera, vamos até agora uma loja de roupas, tá? Qualquer loja de roupa aí. Vamos voltar aí para uma loja de roupa, tá? Porque é que agora a gente, como se a gente fosse bugar o traje. Então, a gente vai até ali, ó, aonde tem os acessórios, ok? E vamos vir na opção de luvas. E agora, desculpem, agora a gente vai procurar a luva, tá galera? Que está bugada nesse traje, tá galera? Nessa camisa que a gente acabou de colocar, que é uma luva de motocross. Olha aqui, ó. Então, qualquer um daqueles suéter, tá galera? Exceto os de manga 3 quartos, tá? Vai aparecer uma luva desta aqui. Feito isso, a gente vai até uma Armonation. Aqui, bem pertinho. Para a gente já estar escolhendo as mochilas que a gente quer levar e transferir para o personagem masculino. Olha só. Chegando aqui na Armonation. Vem até a sessão aqui no balcão e vamos até o paraquedas, ok? Setinha da direita. Vamos aqui, ó. Comprem este paraquedas. Venham aqui em paraquedas aqui embaixo, tá galera? Ok? E agora comece a passar para baixo, setinha para baixo. Olha só. Já pintou a branca, essa outra, essa outra rosa, este vermelho, tem essa também. Galera, insanamente muito top. Olha só que a gente nem precisa ter mochilas, né? Como se diz aí, base para estar fazendo isso. Elas já aparecem naturalmente, simplesmente com o bug de uma blusa, de uma luva de motocross e um paraquedas. Paraquedas, tá? Somente isso. Agora, o que a gente faz? Bom, a gente abre o menu de interação. Venha em estilo, paraquedas, tá? E liguem o paraquedas, galera. E aí, tá aí, tá? A mochila que eu quero levar é a branca. Se vocês quiserem pegar uma outra, tá galera? Então, vá lá no balcão e faça o processo e escolha a mochila. Fez isso, a gente troca o personagem novamente para estar voltando para o nosso personagem masculino. Por isso que eu estou dando uma super acelerada aqui. Já vou dar um corte logo em seguida, para não ficar mais longo ainda. Tá, galera? E aqui é o momento que eu estou spawnando na sessão. A gente chega como se nada tivesse acontecido com o nosso personagem, ok? Então, basta a gente pegar a opressora MK2 ou o helicóptero de chefe e vamos até a praia. É onde a gente vai estar salvando. Então, percebam-se que assim que eu saltar de paraquedas, já aparece a mochila no personagem. Olha só que insano, galera. Muito top, ok? Então, o que a gente faz agora? Bom, em terra firme, a gente volta para o opressor e agora, galera, prestem atenção. Abram o menu de interação. Vamos vir aqui em inventário e vamos tirar este colete aqui. Deixe sem colete, porque senão não tem como salvar lá na loja de máscaras, ok? Então, pegue um voo aí, uma altitude bem considerável, tá? Se aproximando ali da loja de máscaras, a gente salta aí ou do helicóptero ou da MK2. Abra o paraquedas L1, R1 para estar se entrando bem ali nos balcões da loja de máscara. Já cai, tá, galera? Colocando setinha da direita, setinha da direita aí. Bum! Já foi, ok? Aqui agora é só salvar em qualquer slot que vocês quiserem aí, ok? Então, galera, a única coisa que eu peço, como sempre, é o like. Para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundo da uma fora. Sem contar que vocês nos incentivam cada vez mais fazendo isso aí. Olha aí, galera. Dá para fazer com aquelas mochilas. Aproveite e peguem todas, ok? Espero que tenham gostado dessa dica. Like no vídeo e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti